Oi, Sagitarianos! Vamos lá pra leitura de romance de vocês, tá? Pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Sagittário. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Essa semana eu tô jogando Maria Padilha junto com Folha de Chá, tá, gente? Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá? Atirar às vezes não é pra você não, tá, Sagittário? Tem semana que não vai ser pra você não, tá? Tem que estar ciente disso, tá? Tem semana que não é pra você em qualquer canal que isso acontece. Sempre vezes o outro signo do seu mapa, nas casas de Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, independente do que sair aqui, tá? Tem muita informação por lá também. Vou começar com Maria Padilha. Justiça ou Equilíbrio Emocional. É a segunda vez que eu tiro Maria Padilha, porque é a primeira vez que eu achei muito confuso. Não sei se agora eu esclarei a minha mente. Magia, Feitiço e Boa Sorte. Queiram juntas. A tiragem pode vir espelhada também, tá? A situação da tua conexão vir na tua tiragem. Espiritualidade menor. Mais uma. Eu quero uma carta só. Não vai ficar muita informação. Porque outra vez também saiu um monte de cartas juntas e acabou me confundindo. Meu Deus. Toda hora tá saindo duas cartas. Tá, vamos lá, gente. Espiritualidade maior. Como mostra alguém que foi embora e grande amor no fundo do baralho. Muito claro pra mim. Eu vou tirar a folha de chá ainda. Muito claro pra mim, Sagitário. É uma coisa de justiça divina aqui na questão de romance pra você, tá? Espiritualidade maior. Fala muito espiritualidade. Você tá com a energia muito alta. Essa carta pra mim fala muito de... É... Quando você tem uma proteção divina aqui pra essa situação acontecer. Tanto que isso é a carta da justiça. Que fala também de justiça divina. Boa sorte. Magia, Feitiço. Aí, gente... Aí vem junto com espiritualidade menor aqui. Morte alguém que foi embora. Tem alguma situação na tua vida aí... De uma pessoa que foi embora... Ou tá indo embora da tua vida... As teagens tão parecidas. Que tava atrapalhando uma conexão romântica tua aí. Grande amor, a pessoa que você ama de verdade. Essa carta fala de amor verdadeiro. Espiritualidade menor é um livramento. Essa pessoa sai da tua vida aqui. Pode ter ser... De repente pode ser até um par romântico que você tava... Que a primeira tiragem... Tinha saído carta de casamento. Tá? Pode ser que uma... A pessoa que você tá num momento agora... De repente você tá num casamento, por exemplo. Pode ser um namoro. Vamos considerar que é um casamento. É uma pessoa que... Não é legal não. Algum de vocês pode ser isso. Que a justiça pra mim também dá energia de divórcio. Você tá... Você tá... Você tá... Saindo de um casamento... Pra já assumir outra pessoa. Pra já assumir outra pessoa. Tá. Aqui daqui aqui... Sai uma conexão, entra outra. Tá muito forte pra mim isso aqui. Vamos ver que é um folha de chá que a gente vai falar. Gente, saiu voando sozinho. Você... Você vai ter que tomar cuidado em tempos difíceis. Vou considerar porque saiu sozinho, né? Não sentindo que a pessoa que você tá... Que não vai aceitar muito fácil o término, não. Tá? E com espiritualidade menor... É uma pessoa que realmente... É uma pessoa negativa. Uma pessoa vingativa. Claro que pode ser que essa pessoa vá ficar... Numa situação de dor, né? Goste de você ainda. Você quer terminar o casamento. Quero se divorciar. Mas... Não é motivo pra você fazer maldade com alguém. Tá? Vamos ver aqui com essa baralha. Acabou sendo essa carta aqui. Vou deixar. Vou tirar mais quatro aqui, tá? Se você desclareiu a mente aqui. Peguei duas. Só não sai duas. Reco... Reco... O quê? Recompensa por méritos. A cada justiça divina fala disso. Você vai colher aqui uma conexão. Muito forte conexão de almas pro merecimento também. Você mereceu. Recompensa por mérito. Novidades no caminho. Tá vendo? Aqui se for você, a pessoa que essa pessoa da tiragem gosta. Essa pessoa que quer terminar o casamento mesmo pra ficar com você. Carma, você vai colher o que você plantou. Tem uma coisa aqui de justiça divina muito forte aqui, ô Sagitário. Você merece muito essa nova conexão. Sabe? Eu tô sentindo até uma coisa aqui. Todo amor que você doou pras pessoas e você não recebeu de volta, você vai receber com essa pessoa aqui. Porque tá saindo muita coisa de justiça divina. É o universo reconhecendo tudo que você fez até hoje. Você mereceu um amor muito legal aqui pra você. Ah, grande perda pessoal. Cuidado com a autodesilusão. Tá vendo? Essa aqui pode até... Sabe o que eu tô sentindo aqui, Sagitário? Cuidado com a autodesilusão. Cuidado com se iludir com alguém. Com a grande perda pessoal. Isso aqui tá me dando uma energia do seu passado. Dos relacionamentos passados que você doou muito amor pras pessoas. Que você foi traído, você foi sacaneado. Teve pessoas que tiveram ato de egoísmo com você. Eu sempre falo aqui. A gente não tem obrigação de ficar com ninguém. Ninguém tem obrigação de ficar com a gente. Se você tá com uma pessoa, você ama a pessoa. Mas você não quer tá namorando. O certo é você terminar com a pessoa. Independente se ela te ama ou não. Mas aqui teve coisas no teu passado que te sacanearam demais. Por isso que tá saindo muita carta de tristeza. Que eu sinto que é coisa do teu passado. Não é o momento atual, não. Aqui é muito forte também, o Sagitário. Não só questões amorosas do passado. Que você sofreu, que você se doou muito. Mas recebeu quase nada em troca. Até coisa de amizade também. Coisas de conexões no geral. Esse amor que você vai receber aqui no romance. É uma pessoa que vai doar todo o amor que você doou. E você não recebeu como justiça divina. Poxa, que coisa, viu? Muito forte isso aqui. Vamos tirar o tarô. O mago fala de materializar o que você quer. O que eu falei pra vocês? O universo coloca tudo nas suas mãos pra você materializar uma coisa que você quer muito. Por quê? Porque você mereceu. Então, aqui, eu não tô sentindo que é só coisa de romances passados que você sofreu. Fui sacaneado, não. Amizades falsas. Até gente da tua família que passou a perna em você. Que você se doou, não teve reciprocidade. A torre é uma intervenção divina. O universo intervindo aqui. O Sagitário merece. Então, aqui, morte. Esse aqui pode... Vamos dizer que seja a sua conexão. Se a pessoa quer terminar com o casamento pra ficar com você. De repente, se a pessoa que ela tá validando não é uma pessoa legal, não. Que também vai ter uma colheita aqui. Não era uma pessoa legal. Não, não. Tem uma coisa até de ingratidão com a tua conexão aqui. Vamos chamar a sua conexão de X, tá? Teve até uma coisa de ingratidão aqui. Porque espiritualidade menor, gente, faz uma pessoa com energia baixa. Sabe? Então, aqui, todo mundo na situação vai colher o que plantou. O enforcado fala de sacrifício. Tá vendo? Vem embaixo da carta da energia baixa. Tá? Então, aqui, o Sagitário... Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar os papéis. Vamos considerar que você é pessoa da tiajaja que tá casado com alguém e gosta de outra pessoa. Tá? Pra facilitar a comunicação. Só porque vai focar nessa pessoa aqui. Porque você pode inverter os papéis aí. Tá? O enforcado fala de sacrifício. Eu me sacrifiquei pra uma pessoa que eu nem amava. Mas, assim, eu tinha um compromisso com essa pessoa. Aí, agora, eu não quero mais. Quero terminar com essa pessoa. Pra pessoa que vai querer ficar me sacaneando. Porque eu quero terminar. Não, não tem obrigação de ficar com a pessoa. Já fiz demais aqui pra essa pessoa. A força fala de autocontrole. Quer dizer, eu ainda controlei ela só, gente. O enforcado, o amante com a força, é uma pessoa que abriu mão até de amor por outra pessoa. Pra poder sacrificar por outra aqui. Por um tempo. Agora, eu não quero mais. Chega. Já me doei demais. Rei de copas é o rei do amor. E o rei de copas, a gente fala de uma pessoa que controla seus sentimentos. Sabe? Aí, virou uma carta aqui. Então, aqui é o sacrifício. Por exemplo. Você tava nesse casamento que você não amava mais a pessoa. Mas, tava levando o casamento adiante. Por quê? Às vezes, porque a pessoa tava passando por uma fase ruim. Não, não posso largar essa pessoa agora. A pessoa tava... Sei lá. Você sacrificou pela pessoa que você tá. O universo tá assim. Sagitário, já tá bom. Você já fez tudo que você poderia fazer pra essa pessoa. Tá? Você tá na hora de você receber agora. Um grande reconhecimento aqui. Da espiritualidade pra você, tá, Sagitário? A torre. Duas vezes a torre. Rei de espada. Rei de espada é o rei racional. Eu não posso deixar a emoção tomar conta. Eu tenho que me controlar aqui. Oito de espada com três de ouro. Aqui é um sacrifício por um grupo de pessoas. Você se sacrificou por outras pessoas. Aqui pode ser no geral, tá? Pela essa pessoa que você tá casada que você não gosta mais. Por amizades falsas. Amizades que também não teve, tiveram essa possibilidade. Ou amores do passado. Eu tenho um compromisso aqui. O enfocado me faz de compromisso. A justiça. Gente, mal comecei a tirar. Já tá a justiça aqui. Carmo é positivo. Muito positivo. Muito positivo, Sagitário. Tá? Deixa essa divina aqui. O que mais? Aqui não só o sacrifício por pessoas que você tava casada. Até por pessoas assim, no geral. No teu trabalho, na tua família. Tá? E essa combinação aqui são pessoas que nem eram legal contigo, não. Mas mesmo assim você ajudou suas pessoas. Rainha de pausa invertida é uma pessoa manipuladora. Tá vendo? Aqui pode ser a pessoa que você tá casada. Mesmo se for um homem. A pessoa que não foi legal com você. E você nunca sequer se vingou dessa pessoa. Você não é da tua natureza fazer isso. Se vingar. Você se sacrificou. Uma pessoa que nem era... Uma pessoa manipuladora. Uma pessoa que não se importava muito com você, não. Cavaleiro de copas. O que mais? O que essa rainha de pausa tá invertida? Oito de pausa fala de... Troca de mensagens. Fala de viagem. Fala de rapidez. Olha só. Esse aqui eu tô sentindo que é a pessoa que você tá casada ainda. Oito de pausa fala de rapidez. Alguns de vocês... Casaram com a pessoa... De uma forma rápida. Se mal começou a namorar, já casou rápido. Tá? Se comprometeu rápido. E algum de vocês... Essa pessoa que forçou o casamento. Por algum motivo. Forçou com chantagem emocional. Você de repente ficou grávida. Ou engravidou você pra te prender. Tá? Porque aqui... É como se eu tomasse uma decisão rápida pra ficar com alguém por algum motivo. E você mesmo assim... Não ficou com o recalco dessa pessoa nem raiva nem nada. Pode ser até que você tenha descoberto. Essa pessoa forçou a engravidar. Ou me... Forçou a engravidar. Ou quis te engravidar forçando a barra. Pra poder te prender. Só que você mesmo assim não... Porque a rainha de paus invertido... A rainha de paus num romance pra mim... Pode falar de uma pessoa que eu não quero assumir. Ou não quer me assumir. Ela invertida é o contrário. Eu quero que você me assuma. Logo. Aqui tem uma coisa se te sacanar. A pessoa que te sacaneou também pelas costas. Três de copas. Triângulo. Pode simbolizar ficando grávida. Ou... Porque o homem também engravida a mulher de propósito. Tá, gente? O que que essa rainha de paus tá com oito de paus aqui? Invertido, né? Três de espada invertido. Sabe o que que estão dizendo aqui, Sagitário? Que muito provavelmente... Vamos dizer que essa pessoa te prendeu engravidando. Pode ser um homem que te engravidou de propósito. Pode ter sido outro motivo que não foi a gravidez. Mas vamos considerar que é uma mulher que te engravidou. Você bota na tua realidade. Você já... Você já casou sem amar essa pessoa. Por três de espadas, a energia dessa pessoa invertida. Ela já tava percebendo que você já não amava mais. A gente foi engravidou pra te prender. E você fez esse compromisso. Você ficou com a pessoa. Não, essa pessoa tá grávida de um filho meu. Vou ficar com essa pessoa. Eu vou assumir. Porque eu tô sentindo que... Essa pessoa já tava sentindo que você meteu o pé. Porque aqui oito de espada com três de ouro pode simbolizar... Eu preso numa família. Uma terceira energia. Eu quero um filho. Eu, a pessoa e mais um filho. São três pessoas no mínimo com três de ouro. E você, pela sua racionalidade, sentindo um compromisso... Eu vou me sacrificar aqui. Pelo bem da minha família. Pelo meu filho que vai nascer. Imperador, energia de paz e família. Tá vendo? Não, tem um compromisso aqui. Então tá. E o sacrifício. Foi um sacrifício pra você. A carta do sacrifício é a carta da justiça, gente. É um dos sacrifícios que você vai ter recompensa agora, o Sagitário. Isso aí, ó. Tá vendo? Fala mais aqui da rainha de pausa invertida com oito de pausa. A pessoa manipulou a situação mesmo. Aqui foi uma intenção dessa pessoa mesmo. Tem gravidade, alguma coisa assim, tá? Já tava percebendo que você não tinha... Ia pular fora. Cavaleiro de pausa é o cavaleiro aventureiro. Você já estava querendo pular fora. Você já tava demonstrando sinais que não ia ficar mais com essa pessoa, não. É, pum, engravidou. Cavaleiro de pausa, você joga pro novo. E aerofante fala de comprometimento, de casamento. Tá vendo? É isso mesmo. Aqui está falando. Olha só essa combinação aqui. Eu estou pensando em meter o pé. Eu tenho tudo nas minhas mãos pra meter o pé desse relacionamento. Mas, pum, tive que me comprometer. Enforcado. Aqui vem dizer também, a novidade no caminho, que pode ter sido nessa situação que essa pessoa ficou grávida. Ah, estou sentindo uma energia de cegonha aqui. Ficou grávida, você teve... Pode ser automotivo, tá? Então, um dos sacrifícios que você teve de recompensa foi esse casamento que você se sentiu obrigada a ficar. Mas também tem a questão de amores passados pra algum de vocês. Ajuda ao próximo no geral também, que você não teve reconhecimento. E você não fez pra ter reconhecimento. Mas um pouquinho de gratidão sempre é bom, né? Cortado. Rainha de copas. Rainha de copas. Ai, gente. Você casou com essa pessoa gostando de outra. Ou outro. Você já casou gostando de outro. Sei de copa. Provavelmente uma pessoa do passado. Sagitário, se é a pessoa da tiragem aqui, a tua conexão, e você já conhece há muito tempo, você tem certeza que essa pessoa te ama, uma grande probabilidade de já ter casado com essa pessoa que te amando. Já gostava de você. Ela tava pensando em terminar com essa pessoa pra ficar com você e põe essa pessoa engravidou. E ela se sentiu responsável. Tem que ficar com essa pessoa. Abriu mão do amor por você pra se conectar com essa pessoa, cara. Ainda mais se for um casamento, sei lá, de 10 anos atrás, 8 anos atrás. Porque você não é tão longe assim. Tô falando, mas é sacrifício. Ser de copa é um amor do passado. Então aqui eu tô falando com uma pessoa que gosta de você há anos. Você conhece provavelmente desde a juventude. Quem mais aqui é? Outra carta de sacrifício. Aqui é sacrifício das duas partes. Porque é o merecimento das duas partes. Pode até ser que você não tenha casado com ninguém, mas você se sacrificou por outras pessoas. Você foi, ajudou outras pessoas na tua vida. Amigos, família, pares românticos. Então aqui é o merecimento de ambas as partes. Pelo sacrifício. Essa conexão de vocês aí, de amor. Ai, de copa. Agora vocês vão ter um amor verdadeiro. Ah, gente. Tristeza por abandono. Tristeza por querer oferecer algo para uma pessoa que eu amo e não poder fazer isso. Mas eu tô sentindo que era um relacionamento kármico, tá? Era pra acontecer mesmo. O diabo aqui. Tá vendo? Quarto de copa. Quarto de copa é de apatia emocional. Essa pessoa que estava com você, ficou esses anos todos te oferecendo a mão, mas você queria aquela copa que você perdeu. Então foram anos amando uma pessoa que não estava com você. Se for você que é a situação que você não está casado com ninguém, foi esse amor que você ofereceu para muitas pessoas que negaram, te sacanearam. A força. Ai, gente. É um autocontrole bizarro aqui. Vamos voltar para a situação de casamento. Então aqui, de novo, para não ficar repetitivo, algum de vocês não estão casados com ninguém foi aquela condição que eu falei de ajudar o próximo, amores passados, que passaram a perna, etc. Você bota na sua realidade. Vamos voltar para o casamento. Isso aqui é um grande autocontrole. Eu tenho que ficar nessa situação. Estou de mãos amarradas aqui. Eu tenho que botar meu coração de lado. É um amor de verdade mesmo. Nem de pau. Ai, para piorar a situação, essa pessoa que ficou com você, por isso que eu estou falando que a pessoa não é legal, ela botava tudo nas suas costas. Por que essa pessoa fazia isso? De pau faz você carregar um peso que não é só seu, mas dos outros também. Por quê? Essa pessoa sempre soube, no fundo do coração dela, sempre desconfiou que você não amava ela. Então qual a condição que essa pessoa botou de você continuar no casamento? Botando todas as responsabilidades da casa em cima de você. Então provavelmente é uma pessoa que não queria trabalhar, mas de propósito. Por quê? Porque não, você é o dono da casa, você é responsável pela casa, inclusive por mim também. E você assumiu isso. Aqui pode ser a situação que eu não estou contendo. Estou com conexão, tá, Sagitário? Eremita, que é uma pessoa sozinha com o diabo, gente. A gente casou com uma pessoa que não amava, nem um pouco, não amava mesmo não. O que mais? Virou o 10 de copas, agora você vai receber um 10 de copas. 10 de copas é completado, completude emocional. E essa pessoa, você só via com essa pessoa aqui do passado que você sempre amou. Só com essa pessoa que eu vou ter o 10 de copas. vocês já nasceram meio programados a ficarem juntas nessa existência por causa de outras vidas, né? Programado, né? Nada escrito em pedra. Eu sempre falo pra vocês, que toda a vida a gente ia testar. Mas aqui, né? Aqui não precisa... Nossa, essência, a gente não perde. A alma é mesma. Pode nascer em mil corpos, incorporar em mil corpos, mas a essência é mesma. Quer dizer, o universo da verdade, no fundo, sabia que vocês iriam ser essas pessoas maravilhosas nessa vida também. O as de espada, o as da verdade, é o as da honra. Eita! Nove de ouro. Agora você está conquistando a sua independência, Sagitário. Muito legal. Eu estou assistindo uma cor de amor próprio também. Eu vou buscar a minha felicidade porque agora eu mereço ser feliz. Eu mereço um 10 de copas. 10 de copas é um relacionamento muito feliz, completo, que a gente completa emocionalmente. Isso aqui é uma coisa de... A gente completa. 10 de pós-fala de uma pessoa que se dá valor, de vitória, de reconhecimento. Eu reconheço o meu valor, eu mereço. Aqui é uma grande lição também para você. Você se dá valor porque aquele egoísmo saudável agora tem que me preocupar comigo. Se essa pessoa não arrumou emprego, ela que se vire lá com os pais dela. Agora eles que são responsáveis. não pode subir uma responsabilidade de uma pessoa marmanjona dessa. Que como eu falei, algum de vocês é uma pessoa que forçou não trabalhar para fazer você ser responsável por ela também, para te obrigar você a ir embora. Mas é uma coisa intencional, tá? A gente pode ela que se vire aí. Mais uma aqui que eu vou com a força. me fala dessa rainha de copas aqui um pouquinho. Sete de copas. É você sonhando com essa pessoa, essa outra pessoa que você sempre amou. Aqui eu estou focando na pessoa que conhece essa conexão há muitos anos, tá? Sempre amei essa pessoa. Aqui faz uma pessoa ficar sonhando com a pessoa. Aqui é um amor espiritual muito poderoso. Aqui não é qualquer tipo de conexão de almas não, tá? Aqui é muito amor mesmo. Mais uma vez, sendo bem chato e repetitivo, agora você vai ficar com essa pessoa que você ama por merecimento. Que é uma pessoa legal também. Que também se sacrificou por outras pessoas. a força. Ai, de ouro, um pedido de namoro. Vai ter pedido de namoro aqui. Aqui não é mais... Ficar não, é namoro. Eu vou sair de um casamento pra ficar com essa pessoa. Eu vou mesmo. Se você for essa pessoa, Sagitária Rainha de Copa, essa pessoa vai sair desse casamento. Essa pessoa gosta de você anos, Sagitário. Imperador tem certeza do que quer. Não vai voltar pra não. O que mais? Tiragem poderosa, hein? A torre chega de ficar me controlando. a força, controlando uma conexão, controlando um amor. Deixa eu tapar aqui. A força fala de você tentar controlar uma situação. Eu não posso deixar emocional tomar conta. Se eu deixar emocional tomar conta, vou tomar atitudes que não... Não, agora eu vou deixar assim porque eu mereço amar. Torre. pá. Ó, tava o Paz de Pau no fundo do baralho. O Paz de Pau faz você falar de uma notícia feliz. Notícia que me traz alegria. Então, aqui provavelmente você vai receber alguma notícia da pessoa que você ama. De repente, que essa pessoa te ama. Claramente, que essa pessoa te ama também que vai fazer você dar o fim nisso aqui de uma vez por todas. Que vem embaixo da torre. Torre. algum evento repentino. Que é uma intervenção divina. Nossa, são um monte de canal, gente. Vamos... Eu quero uma carta só. Pagem de copas do mensageiro do amor. Mas tem uma cor de criança aqui. Você vai procurar essa pessoa que vai mandar uma mensagem de amor. O que mais? a força. Cavaleiro de copas oferecimento de amor. Aqui já é um movimento. Aqui já é movimento. A pagem de ouro, gente, é uma oferta de algo sólido. Não é só paquerinha. Gente, pode dar até casamento aqui. Nem vai demorar muito. Sai de casamento entre outros. O que que a força tá aqui? Tô finalizando o tarô que eu vou jogar onde eu vou amar. Chega! Não vou me controlar mais. Cavaleiro de espada com a força. Chega! Um corte. Não vou me controlar mais. Se essa pessoa... Se você voltou atrás algumas vezes, dessa vez você não vai voltar atrás mais. Essa pessoa pode implorar nos seus pés pra você ficar com o que você não fica. Quero paz na minha vida pra finalizar o tarô. Mudança de casa. Seio de espada é a carta da mudança de casa. Você já tá procurando ter lugar pra morar já. Tô pesquisando, tô vendo. Seio de copas pra me reconciliar com alguém. Tem mais pra finalizar o tarô que eu vou jogar aqui o anjo do romance. Vou até o fim. Não vou voltar atrás. Não interessa o argumento. Você pode botar tua família pra falar comigo. Não quero saber. Tete de paus fala de eu defender uma ideia. Mas é um esforço mesmo. Movimento de defender uma ideia. Tete de paus o que mais? Sério? Que focaria. A gente caiu bem aqui perto da mesa. Rei de paus é o rei da ação. Eu vou agir. Ai, de copo o novo início no amor com a justiça. Vou parar aqui. Aqui vai ser essa pessoa que vai vir pra tua vida. Temos um casal aqui que é uma pessoa quando sai a rainha de espada e o rei de espada essa pessoa que você sempre amou sagitar é uma pessoa que tem os mesmos valores que você. É uma pessoa que combina muito com você. As ideias são parecidas. Os pensamentos porque o naip de espada fala de pensamento do mental. É uma justiça divina o universo colocar essa pessoa que vibra na mesma energia que você de volta pra tua vida agora pra vocês ficarem juntos de verdade. E além de tudo tem muito amor de ambas as partes. é que quando sai o ar de copas nesse baralho quando fica transbordando essa água é muito amor pra mim. É muito amor. Bonitinha essa tiragem adorei. Aqui muito provavelmente vocês vão passar o resto da vida juntos. É um amor de outras vidas claramente. Já ficaram várias vidas juntos. e o universo tem muito orgulho de vocês viu Sagitário bonitinha essa conexão aqui bem bonitinha mesmo. Eu vou tirar o Whispers of Love também. Novo amor alguém acaba de despertar o romance dentro de você. Você merece amor você é amável eu falei a tiragem inteira você merece amar o Sagitário você tá na hora de você focar em você agora. Essa pessoa vai tentar botar a família dela ou dele contra você você não se prepara. Expressou amor vai adiante e dê o primeiro passo nossa quase cai amor não correspondido tá vendo você já casou com essa pessoa sem amar por causa de filho maioria de vocês é isso. por causa de filho quase tava querendo cair você estava pronto pra oferecer amor pra essa pessoa aqui quando essa pessoa engravidou é uma coisa assim o universo falando assim não você não pode ficar junto agora não era pra vocês ficarem juntos naquela época mesmo tá amando-se assim primeiro respeitando a si mesmo você se torna uma pessoa mais atrativa aqui é você se amando você percebendo que merece amar você merece você se dando valor aqui né falei tiragem toda tá focando gente essa câmera é problemática né pra finalizar aqui o espírito antes do romance que eu vou pôr whispers of love perdoando e aprendendo liberando o passado você vive muito mais amor no momento presente atração você atrai amor romântico quando vive o momento presente com plenitude essa carta fala de você se amar você viver a vida como ela é vamos dizer que você não é pessoa da tiragem você é essa pessoa que a pessoa da tiragem ama você também ama essa pessoa mas é a pessoa que tá casada aqui você foi viver a tua vida isso aqui tem muito uma energia de imperatriz pra mim é uma pessoa que dá muito valor eu não ia ver o fundo do baralho eu não ia ver o fundo do baralho eu juro porque eu não olho o fundo do baralho quando eu pego esse baralho que é um baralho antes conexão espiritual uma conexão que vai além de várias vidas eu não vou nem tirar esse baralho mais eu falei pra vocês que tem uma conexão aqui que é até rara essa conexão é uma conexão raríssima muito bonita essa conexão aqui olha só tem uma tem você esse baralho tem você aqui vocês daqui tem uma coisa ligando vocês aqui então muito forte aqui a tiragem é uma pessoa que não é nova na tua vida é uma pessoa que você conhece desde a juventude conhece há muitos anos é uma pessoa que sempre quando você conversava com essa pessoa sempre se entendia muito bem estão deixando bem claro aqui Sagitário que vocês não ficaram junto antes porque não era mesmo vocês precisavam aprender coisas em separado tá enfim que tiragem bonita deixa nos comentários a situação de vocês tá bom semana que vem eu volto com mais tiragem de Sagitário para Romance um beijo tchau tchau tchau